Bom, boa tarde a todos. Como são duas aulas, tem bastante conteúdo, vou tentar utilizar o material que já está pronto. Mas se aparecer alguma dúvida sobre a construção, eu paro e faço ao fim, os detalhes da construção, como faz no Llogevra. Então, a primeira parte é sobre congruência de triângulos. Então, eu coloquei aqui um triângulo com os... O triângulo ABC está todo com nome, os lados, os ângulos, tem todos os rótulos. E a ideia das transformações isométricas, elas chamam assim porque elas preservam as medidas. Então, eu vou gerar um triângulo que é congruente. Eu faço uma transformação e vou gerar um triângulo que é congruente com o anterior. Então, a primeira transformação é a translação. Então, para isso, eu criei este mentor, que parte de D e vai até o ponto E. Então, eu posso mudar aqui o... Eu posso mudar o tamanho do mentor, a direção do mentor e eu peço para trasladar este triângulo. O triângulo ABC se transforma no triângulo, a linha, B linha, C linha. Estava utilizando a translação, você cria outro triângulo que vai ser congruente com o primeiro. Então, essa é a primeira transformação isométrica. Tem uma ferramenta específica no quebra para fazer isso. Você tem que criar um vector e aí você pode trasladar este triângulo por esse vector. Então, aqui pode ser para baixo, para trás, para qualquer lugar. E aí, uma vez trasladado, você pode modificar este e o de cima modifica de forma análoga. Então, aí tem dois triângulos congruentes. Agora, outra segunda transformação isométrica é a rotação. Para rotação, aqui eu estou fazendo a rotação em torno de um ponto. A rotação acontece, então, eu tenho que colocar um ponto em torno deste ponto e com determinado ângulo. Eu tenho um controle deslizante aqui para indicar o ângulo de rotação. Eu estou fazendo a rotação com centro neste ponto e por um ângulo θ, que estou com um controle deslizante aqui. Essa transformação também é isométrica. A rotação é uma preservação e as medidas. Então, este triângulo gerado também é congruente com o triângulo anterior. A ver se dá um jeito de que... De ter tudo ordenadinho. Para reflexão, eu tenho que falar. Bom, eu vou refletir em torno de uma reta. E esta reta aqui, FH. A reflexão acontece em torno desta reta. Então, eu tenho este triângulo e a reflexão deste. Os quatro triângulos são congruentes. Então, as transformações de translação, rotação e reflexão e eram triângulos congruentes. E congruentes significa que os lados são mutuamente de igual medida e os ângulos são de igual medida. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Cada vez é uma figura que dá para ilustrar a... É claro que eu podia ter outra figura mais complicada aqui. Não precisa ser triângulo para ilustrar a congruência. Mas, usualmente, este é o caso mais simples que é um triângulo, não? Então, vai ser a primeira ideia sobre congruência. A outra ideia é estudar os casos específicos de congruência. E, em particular, a congruência mais difícil de entender é o lado o ângulo, o ângulo, o ângulo oposto. E, para isso, a gente precisa saber fazer a construção do arco capaz. Então, vou passar rapidinho aqui pela construção do arco capaz. Esencialmente, eu tenho um segmento. Eu quero construir um triângulo. O encontrar todos os pontos. De tal forma... Em um arco de circunferência, de tal forma que o ângulo aqui em cima seja um ângulo dado. Então, eu vou ter um ângulo dado, que vou mudar aqui. E um segmento que fiz. Este segmento também dá para mudar aqui. Então, como é o procedimento de construção do arco capaz? Em princípio, eu posso transportar este ângulo para o lado inferior do lado, no vértice A. E aí dá para fazer esse processo com revo e com passo. Mas, popular os detalhes, estou transportando este ângulo alfa para o vértice A do lado inferior. Porque eu quero criar o arco capaz aqui na parte superior. O próximo passo é construir a mediatriz desse segmento a B. O terceiro passo é construir uma perpendicular a este segmento a B, passando pelo vértice A. Estou construindo essa perpendicular. Aqui, como este ângulo é certo, este ângulo é certo. Este ângulo vai ser igual a este. Aí, analizando os ângulos, este ângulo O, A, M vai ser 90 menos alfa. Aqui, ângulo é certo, aqui tem que ser alfa. Então, eu tenho que este ângulo é idêntico com este de aqui. E aí, o próximo passo é trazer um arco com centro em O e de raio O, A. Aí, isso determina o arco capaz. Este de aqui é o que é chamado arco capaz. Qualquer ponto que eu coloque aqui, agora vai formar um ángulo alfa com a base a B. Então, para qualquer ponto que está sobre o arco capaz, ele forma este mesmo ângulo alfa que está aqui, que eu construí aqui embaixo. Então, mudando o ángulo, mudou o arco capaz, mas este ângulo, estes dois ângulos continuam sendo iguais. E estes dois entre si também continuam sendo da mesma medida. A outro detalhe é que este ângulo, estes dois ângulos vão ser chamados ângulos inscritos. Se eu completo a circunferência, esse é um ângulo inscrito na circunferência. E vale para qualquer ponto. Esos dois ângulos vão ser iguais e tem três casos. Estão do mesmo lado, estão do lado contrário. Estão do lado oposto, estão do mesmo lado de um diâmetro e do lado contrário em um diâmetro e do lado oposto em um diâmetro. São três casos, mas em todo caso o ângulo é sempre igual. Esse ângulo vai ser alfa, que é igual a este ângulo, que pensando na circunferência completa é chamado ângulo de segmento. Então, eu tenho o ângulo de segmento, igual ao ângulo inscrito, e é metade do ângulo central. O ângulo central é o ângulo A ou B. Então, essa é a construção do alto capaz e agora a gente vai utilizar isso para... Bom, aqui tem outra ilustração numérica. Porque eventualmente você tem que mostrar para os estudantes com números. A ideia do alto capaz. Eu estou mudando aqui o ângulo e baixo. E o peso de ebra para mostrar o valor do ângulo. Este de aqui é de 35 para o 25. E aqui está construído o alto capaz correspondente a esse ângulo e a este segmento. Que seria o segmento A ou B. O terceiro ponto. Se o ponto está no interior do alto capaz, o ângulo vai ser maior. E se o ponto está no exterior, o ângulo vai ser menor que esse ângulo inscrito. Então, quando coloque sobre a circunferência, ele vai ter exatamente o mesmo valor. Aqui não consigo colocar exatamente sobre a circunferência. Mas em qualquer ponto da circunferência, o ângulo é o mesmo. Ele é o mesmo se passa a estar do lado e baixo. Porque estando do lado e baixo ele vai ser 180 menos esse valor. Aí formou um quadrilátero inscritível. Se eu pego esse ponto. Estos dois. E um terceiro ponto aqui embaixo. O quadrilátero é inscritível. E a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. O ângulo. Colocando um ponto aqui embaixo. O valor do ângulo é 180 menos esse valor. Parece que o caminhão parou agora. Enfim. Bom, agora vamos para justamente a congruência. O primeiro critério de congruência é o mais difícil de construir. E a ideia está que para cada critério de congruência, de triângulo, existe uma construção geométrica associada. Então, o problema pode ser apresentado assim. Dado um segmento e dois ângulos, como construir um triângulo que tenha essas medidas? Um segmento deste lado, do lado BC. Este vai ser o ângulo adjacente ao lado. E este é o ângulo oposto ao lado. Como fazer a construção desse triângulo com essas medidas que foram dadas? Como esse lado, o ângulo, o ângulo oposto é um critério de congruência de triângulo, existe um único triângulo que pode ser construído com essas medidas. Os outros vão ser transformações isométricas desse que a gente vai construir. Então, como é o passo de construção? Começa com um arco capaz. Eu vou querer colocar este ângulo oposto. O primeiro passo é transportar o segmento BC e colocar este ângulo oposto aqui em cima. Então, eu vou construir o arco capaz. Repetir os passos que fizemos anteriormente. Este ângulo vai para baixo, trazer uma propendicular. Agora vem a construção da mediatriz. Marca intensão entre a propendicular e a mediatriz. E aí tem um arco capaz. Então, qualquer ponto daqui tem ângulo alfa. Então, aí eu tenho o segmento e o ângulo alfa. Falta colocar agora o ângulo adjacente. Então, basta transportar este ângulo para começar aqui no... para ter bêndice em C. Então, transporta este ângulo. Ah, acho que fiz o contrário para ter bêndice aqui em B. Transportei o ângulo para cá. E agora eu vou construir aqui. E aí eu sei que eu tenho um ângulo alfa aqui. Então, esse é o procedimento de construção que segue a ideia de congruência ao lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu tenho um único triângulo que eu posso construir com um lado, um ângulo adjacente, que vai ser este ângulo beta, e o ângulo oposto. Essa é a congruência ao lado, ângulo, ângulo oposto. É claro que eu podia ter feito a construção para baixo, mas aí seria uma reflexão. Então, essencialmente, é o mesmo triângulo. É um único triângulo congruente. Esse é o critério de congruência mais difícil que o... O pessoal na escola, inclusive, evite ensinar para não se complicar muito. É claro que eu tenho os outros critérios. Tenho lado, lado, lado. E aqui este critério está relacionado com a desigualdade triangular. Então, uma construção eu posso partir de um segmento AD. Isto pode ser feito com uma tira de papel. E pedir para dividir esse segmento em dois pedaços. Então, marcar dois pontos sobre esse segmento, de tal forma que forma três lados. Então, com esses três lados, agora construir um triângulo. Como construir um triângulo se são dadas as medidas de três lados? E aí, ou transporta primeiro o primeiro lado. E aí, depois construir circunferências centradas em A e em B, com as outras duas medidas. Então, essa é a circunferência centrada em B de HIOI, que é a medida de BC. E depois vai ter a circunferência centrada em A de HIOH. Aí marca o ponto de intersecção. De fato, vou marcar um. Podia marcar também o de baixo. Mas aí é a reflexão de um no outro. E aí tem a construção do triângulo, utilizando critério lado, lado, lado. Então, dá os três lados. Sempre é possível construir. Bom, sempre não. Porque aí agora tem que obedecer a desigualdade de triângulo. Então, dependendo da relação dos lados, por exemplo, aqui, com essa proporção de medida dos lados, não é possível construir um triângulo. Porque a ideia é que eu determino qual é o maior lado de maior medida, esse lado I. A soma dos outros tem que ser maior que esse lado. Isso não é válido, por exemplo, nesta configuração, por isso não se forma triângulo nenhum. Então, dependendo de como seja feito a divisão do segmento, eu não vou conseguir construir triângulo nenhum. Porque tem que ser satisfeita a desigualdade triangular. Então, isso dá para fazer com uma tira de papel e pedir aos estudantes fazer de forma manual. Mas também dá para fazer construir essa figurinha no eu ebra e apresentar de forma dinâmica. Então, podem perguntar a qualquer momento, podem falar a qualquer momento. Eu não estou acompanhando chat, eu vou abrir o microfone e falar diretamente. Outro criterio, ou criterio de congruência, ângulo, lado, ângulo. E aqui, aí eu tenho um lado e os ângulos, os dois são adecentes. Então, a construção é transportar este ângulo beta, vou colocar aqui. E este ângulo gama vou colocar aqui e marcar intercensão dos dois. Aí não é difícil de entender, essa construção é relativamente simples. E aí dá para construir um triângulo, sim, a informação que foi dada foi um lado e os dois ângulos adecentes. E isso mostra que a congruência ângulo, lado, ângulo, é um triângulo único, não? Daria para fazer a mesma coisa debaixo, mas seria apenas uma reflexão. Não é um triângulo diferente. O critério de congruência, lado, ângulo, lado. Esse também é bem fácil de entender. E aí você tem dois lados e o ângulo compreendido entre eles. Um segmento, transporto ângulo, e aí basta construir uma circunferência centrada em outro vértice e com esta medida. Bom, é que o lado, ângulo, o lado vai ficar aqui. Então, centrada no ponto B. Então, este é o segmento que está faltando e aí é feita a construção com a informação da congruência, lado, ângulo, lado. Eu tenho dois lados e o ângulo entre eles. E outro critério de congruência. A cateto e hipotenusa, que é um critério de congruência chamado especial, aqui tem dois segmentos. E o triângulo tem que ser retângulo. Um segmento de hipotenusa e outro, um dos catetos. Ou este, ou este de aqui. Então, coloca um cateto, traça uma perpendicular e a seguir uma circunferência centrada em A, de raio, este segmento. De novo, dá para marcar o ponto inferior. Mas aí, a relação entre os dois triângulos é que um é reflexão do outro. Então, a gente pode falar que o triângulo, seguindo esse critério, se forma um único triângulo. Os outros vão ser congruentes. Bom, aqui tem um caso que... Que não é um caso de congruência. Eu pensava que é um caso de semelhança de triângulos. Se são dados dois ângulos, estes dois triângulos mostrados aqui, ou triângulos C, A, B e o C, D e C, eles não são congruentes. Então, são dois ângulos e eu não garanto ter triângulos congruentes. Ángulo a ângulo não é caso de congruência. É caso de semelhança. E tem outro critério que também não é um caso de congruência. Que quando... Que seria... Lado... Eu tenho dois lados. Dois lados e um ângulo. Só que aqui seria lado, lado, ângulo oposto. Então, não é o ângulo compreendido... Não é este ângulo daqui. É o ângulo que fica oposto a um dos lados. Então, aqui eu mostro que se forma um triângulo A2, B e C, mas também se forma um triângulo A1, B e C. Então, esse lado, lado, ângulo oposto, não é critério de congruência. É um contra exemplo, porque aqui dá para construir com as mesmas medidas, dá para construir dois triângulos diferentes e eles não são congruentes entre si. Bom, a partir das congruências tem um resultado que utiliza muito e por isso vou enfatizar aqui que se é dado uma circunferência e um ponto exterior a essa circunferência. Como construir? Ajetas tangentes que partem no ponto e tocam a circunferência em um único ponto. Ajetas de A tangentes a circunferência. O procedimento de construção é... Não é difícil. Você tem que ligar a ponto com o centro da circunferência. Encontrar o ponto médio. Este M é o ponto médio entre A e O. E trazar uma circunferência com centro em M de A e O. Aí marca os dois pontos de intercensão entre as duas circunferências. E esses são os pontos de tangência. Esse ângulo aqui vai ser ângulo recto, porque aqui eu tenho uma circunferência. E a O é o diâmetro. Por isso esse ângulo é recto. Tangente significa que a circunferência é um único ponto. E também que com um raio, a circunferência foi um ângulo recto. São anáculos. Aqui ficaram... Não mexi a escala e ele ficou fora de lugar. E a coisa importante aqui que vai utilizar o criterio especial de congruência. Porque este lado, O A, é comum. Os triângulos O, A, C e O, A, B. E este ângulo é recto. Eu tenho dois triângulos rectángulos. Então, eu tenho, por cateto, tenho dois catetos que são iguais, porque são raios de circunferência. E a hipotenusa é igual. Então, por cateto e hipotenusa, pelo criterio de congruência, ou pelo caso de congruência cateto e hipotenusa, esses dois triângulos são congruentes. E aí chega a conclusão que A, C e igual a B, esses dois ângulos aqui são congruentes e esses dois ângulos aqui também são congruentes. Então, esse é um caso particular que é bom lembrar. Estos dois ângulos, este lado é congruente com este. Os dois ângulos são congruentes, os dois alfa e estes dois triângulos também têm a mesma medida. É um caso particular que ainda usa muito e é bom lembrar essa configuração, essa figura e essa construção. Bom, relativo a esta aula, eu tenho uma lista aqui de exercícios e problemas, mas aí vou passar para a teoria relativa a outra aula. A quem tem alguma pergunta, algum comentário relativo a esta primeira parte? Pode abrir o microfone e falar. Bom, então eu vou continuar para a segunda parte, que é mais extensa. E lida com o teorema de Tales e da Bicentriz, divisão harmônica, ração áurea e circunferência da Apolônia. O teorema de Tales tem que ter paralelas, tem uma fecha de paralelas. Esses segmentos em azul são todos paralelos uns com os outros. E aqui eu tenho duas transversais, BH e IC, são transversais. Então, tem várias relações que podem ser escritas. Por exemplo, BE, BE está para D, da mesma forma que CF está para FY. Então, aqui eu implementei aqui no Yoieura para mostrar igualdade e eu desloco aqui os pontos e os números mudam, mas eles são iguais entre si. Então, mudando a igualdade e mentira. E aí tem outro número de propulsões. Tudo que eu faço sobre uma transversal, eu tenho que fazer igualzinho sobre a outra transversal. As propulsões vão ser sempre as mesmas. Esta figura é só para ilustrar o resultado. Usualmente, só se apresenta a partir desse A, B e C, esse pedaço. Mas daria para entender a ideia, porque aqui eu vou ter um triângulo semelhante. Este ângulo de aqui vai ser alternos entre paralelas congruentes com este, e este de aqui congruente com este de aqui, e aqui oposto pelo vértice. Então, de fato, dá para utilizar também, um pouco estendendo o teorema de Tales, utilizar o ponto H. Então, eu posso falar que H, aqui por exemplo eu sei, H vai estar para AD. O resultado da semelhança, como I, A vai estar para A, E. É o que está ilustrado aqui. Mas também posso fazer H, E, está para E, B, da mesma forma que E, E, F está para F, C. Então, qualquer par que eu acompanhe deste lado, pode ser análogo, seguindo a outra transversão. Essa é a ilustração numérica. A demonstração do teorema de Tales é um pouco mais complicada. Porque aí eu tenho que provar vários casos. Para demonstrar o teorema de Tales, a figura de partida seria esta daqui. Eu tenho três paralelas, estas três paralelas. E tenho esses pontos. A ideia é que eu vou ter o segmento AC e o segmento AC linha. Então, inicialmente, se estuda o caso em que o ponto B é o ponto meio entre A e C. E aí cai no caso particular de um trapecio. E a ideia da base média de um trapecio. Então, a partir do resultado da base média de um trapecio, demonstra a validez do teorema de Tales. Aí, a seguir, o B deixa de ser o ponto meio do segmento AC. Então, o segmento AC é dividido de tal forma que seja um número racional. da M dividido de N. Então, um dos segmentos vai ser dividido em M pedaços. E outro segmento vai ser dividido em N pedaços. E aí, para cada um dos pedacinhos, utiliza de novo a ideia da base média do trapecio. E aí, finalmente, em uma terceira etapa, esse número não é racional, é um número irracional. Mas todo número irracional pode ser limitado superior e inferiormente por um número racional. E cai nesse caso. E no fim de contas, a queoricamente é complicado, é trabalhoso a demonstração do teorema de Tales. Mas essa é a ideia da demonstração. Uma das aplicações mais interessantes do teorema de Tales é uma construção simples. que você tem um segmento e quer dividir em N partes. Aqui eu vou ilustrar com cinco partes, mas qualquer número inteiro de partes, você pode dividir esse segmento. E a ideia é construir um segmento que não seja paralelo, auxiliar. O segmento AC é um segmento auxiliar que não é paralelo. E aqui você faz essa construção de... Eu quero dividir em cinco. Vou construir cinco circunferências de igual raios. Vou construir cinco circunferências com o mesmo raios. Então vou ter uma medida, duas medidas, três, quatro, cinco medidas. Essa eu faço com o compasso. É só repetir. Essa medida pode ser qualquer uma. Aqui esse raios pode ser qualquer um. Não faz diferença. Você pode escolher qualquer raios. Agora, uma vez escolhido o raios, não pode mudar. Tem que ser o mesmo para cinco circunferências. O próximo passo é conectar este último ponto com o ponto B. Trazar esse segmento. E uma vez que traza esse segmento, passa paralelas a esse segmento, passando por esse ponto. Pelo ponto I, H, Y e F. Esas paralelas intensas do segmento A, B, em esses pontos. Pelo teorema de Tales. Como esses segmentos A, F, Y, Y, H, H, I, Quillota, todos têm a mesma medida, os segmentos AD, DK, KL, LM e MB vão ter também a mesma medida. Então, esse é um procedimento de construção que permite dividir qualquer segmento em qualquer número inteiro de partes. Então, é uma aplicação direta do teorema de Tales. Esse ângulo é sempre e quando não seja paralelo, o ângulo é e elevado. Bom, agora a gente vai utilizar o teorema de Tales para demonstrar o teorema da bicentriz interna e a bicentriz externa. Aqui tem um triângulo ABC e é construída a bicentriz o vértice A. Os dois ângulos são iguais. Este é opec da bicentriz interna, e sobrou o segmento ABC. O que é feito é estender esse lado VA, e, por ser, constrói este segmento que vai ser de forma paralela com este. Estos dois, por construção, são paralelos. E como eles dois são paralelos, este ângulo daqui, por termos entre paralelas, vai ser igual a este. E isso significa que o triângulo ACD é isósceles. Então, AD vai ter a mesma medida que AC. E agora vai usar o teorema de Tales para escrever... Aqui eu tenho duas paralelas, duas paralelas, e duas transversais, AD e BC. Então, pelo teorema de Tales dá para escrever que BA está para DA da mesma forma que BP está para CP. E aí basta trocar... E aí basta trocar esta DA por AC. Troca esta DA por CA. E aqui tem o teorema da bicentriz interna. Então, a gente demonstra que BA está para CA da mesma forma que BP está para CP. Então, essa é a demonstração do teorema da bicentriz interna. Ou para a bicentriz externa... Eu entendo de novo, tem o triângulo ABC, e aí estende o segmento AC. Então, estou construindo a bicentriz. Este segmento é a bicentriz do ângulo externo no vértice A. Especialmente interna o prolongamento do lado BC no ponto Q. O que a gente vai demonstrar é que vale esta relação. Que BA está para CA da mesma forma que BQ está para CQ. Aqui o procedimento vai ser construir, pasando por B, uma paralela a esta bicentriz. Este segmento é paralelo a bicentriz externa. E aí marca esta ponto B linha. Agora, como eu tenho duas paralelas, este ângulo de aqui é correspondente com este de aqui. E este ângulo daqui é alterno entre paralelas com este de aqui. Então, agora este tem que AB linha é um triângulo isósceles. Então, AB vai ser igual a AB linha. E finalmente vou utilizar o teorema de Tales considerando estas duas paralelas. E estas duas transversais, QC e AC. Utilizando o teorema de Tales dá para escrever esta relação aqui. E finalmente troca este segmento, AB linha, troca por AB. E aí a gente encontra a relação do teorema da bicentriz externa. A partir do teorema da bicentriz interna e da bicentriz externa, dá para calcular um monte de coisas. e eu não vou entrar nos detalhes, mas neste tipo de construção, a gente tem um triângulo aqui, A, B e C. A circunferência inscrita e a circunferência ex inscrita, utilizando ambos os teoremas, o da bicentriz interna e da bicentriz externa, dá para calcular, marcando os pontos de tangência. Este ponto D, D, E e F, são os pontos em que a circunferência inscrita é a tangência aos lados do triângulo ABC. Este ponto K, J e L são os pontos de tangência da circunferência ex inscrita. Então, a medida de todos os comprimentos aqui podem ser calculados utilizando o semiperímetro do triângulo ABC. O P é o A mais B, acinho, mais B acinho, mais C acinho, dividido 2. É o semiperímetro. Mas aí dá para calcular todos os comprimentos. A, D, E, P, menos A. D, B, P, menos B. Estos dois são congruentes. Aqui tem P, menos B de novo. Aqui é P, menos C. Esse CF também vai ser P, menos C. Aqui tem o P, menos A. P, menos A. Então, a partir dos teoremas da bicentriz interna e externa, a gente consegue calcular todos os comprimentos. Essa figura é estudada com mais detalhe na segunda parte do curso, que são demonstradas todas essas relações. Mas eu queria citar aqui, porque tem muitos problemas que precisa calcular essas medidas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a divisão harmônica. Divisão harmônica de segmentos. Então, a divisão harmônica está estritamente relacionada com tanto o teorema da bicentriz interna como o teorema da bicentriz externa. No final, eu vou mostrar que tudo pode ser chamado simplesmente de teorema da bicentriz. Mas a gente pode definir sem nenhum triângulo. Tudo que a gente precisa é... Eu tenho um segmento BC e eu quero encontrar, dado o segmento BC e uma constante K, eu quero encontrar os pontos P e Q, de tal forma que P, B dividido por C, K e Q, B dividido por C igual a K. Então, a partir desta informação, eu quero encontrar a localização tanto de Q como a localização de P. A que distância eles estão de B e a que distância estão de C. E aqui tem que estudar dois casos por separado. Porque este ponto Q, se P estiver mais perto de B que de C, então o ponto Q vai estar à esquerda. Então, o caso que estou ilustrando aqui é quando K muda entre 0 e 1. E quando caiu ao A1, o ponto P é o ponto B do segmento BC. Quando caigo ao 0, o ponto Q coincida com o ponto B. O... Então, aqui tem... Dada esta geometria, aí a gente pode... Aqui tem um pouco de... Ah, agora não tem como evitar. O PV mais o PC igual ao BC, não? PV mais PC igual ao BC. Esta equação aqui. E esta relação, PV e K vezes PC, vem daqui. Desta hipótesis. PV e K vezes PC. Então, eu tenho essas duas equações. Aí, na primeira etapa, eu elimino o PV. Este valor, coloca aqui em cima. Coloca o PC em evidência. E aí, consegue encontrar como se relaciona o PC. A que distância está o ponto P de C. Em função do segmento BC. E do valor da constante K. Uma vez que encontre o PC, eu posso eliminar o PC aqui e encontrar o PV. E aí tem que o PV se relaciona com o BC e a constante K por esta expressão daqui. Analogamente, proposição no ponto P. Aqui, o QC é QB mais BC. É a primeira equação aqui. E esta segunda equação vem desta hipótesis. O QB é K vezes QC. Então, a partir destas duas, elimina o QB e encontra que QC se relaciona com o BC e K. E volta na primeira e encontra o QB. Então, tudo o que é utilizado é... Bom, eu tenho... Vale esta expressão daqui como hipótesis. E eu estou no caso em que K está entre 0 e 1. O valor 1 não vai ser interessante porque o... Quando o K igual ao 1 é o ponto que vai para infinito. E é o caso em que... Aí entra o triângulo isósceles. O P vai ser ponto médio. O Q vai estar no infinito. Quando K se aproxima de 1, o ponto que vai para o infinito. E com estas medidas, com estas aqui, também dá para encontrar esta distância. Que P pode ser escrita em função de BC e do valor dado de K. Então, de forma eurica, uma vez que você define o valor de K, já você define a localização do ponto P e do ponto Q. E aí fala que os pontos Q e P e Q dividem harmônicamente o segmento BC. Essa é uma definição. O que significa divisão harmônica? É o conjunto de pontos P e Q que satisfaz esta relação daqui para um K dado. Isso é o que é definido como divisão harmônica de um segmento. Esse K pode ser entre 0 e 1, ou pode ser maior que 1, que é o caso que eu vou mostrar na seguida. Então, quando K é maior que 1, o ponto que está para a direita, o ponto P está mais próximo de C que de B. Então, quando K é maior que 1, o ponto P, a medida que eu aumento K, o ponto P se aproxima a C. O ponto P, em princípio, se eu conseguisse chegar até o infinito, o valor de K, então, o ponto P coincidiria com o ponto C e o ponto Q também. Na medida que eu me aproximo a 1, o ponto Q vai para o infinito. E o ponto P passa a ser, se aproxima ao ponto médio. Então, nesta geometria, estas ecuações são idênticas ao caso anterior. Isto daqui é idêntico ao caso anterior. O que muda é este quadrinho daqui. Agora a gente tem que ver, que ver é que C mais vezes. Esta ecuação mudou. Aqui continua igual. E aí os resultados mudaram. Antigamente era 1 menos K e agora é K menos sum. O que era, no caso anterior era 1 menos K, agora passou a ser K menos sum aqui no denominador. De forma análoga vai dar para calcular esta distância PQ. Esa distância vai ser importante porque está asociada com o diámetro da circunferência de Apolônio que vou apresentar daqui a pouco. Bom, o valor de K pode ser qualquer um. Agora tem um valor específico que é quando existe determinada relação que é chamada a divisão áurea de um segmento. Então, na divisão áurea, o que a gente tem é a definição da divisão áurea é que o maior lado está para o menor lado, da mesma forma que o lado todo, o maior lado está para o menor lado, da mesma forma que o lado todo está para o maior lado. Então, isso que define a divisão áurea de um segmento. E a partir da divisão áurea de um segmento, aí a gente chega que esse número, essa franção é aproximadamente, é 1 mais raiz de 5 sobre 2 que é aproximadamente 1,618. Então, tem um ponto específico, a divisão áurea é um valor específico de uma divisão harmônica. E aí só se fala do ponto P, não se fala do ponto Q. Em geral, só se é a divisão interna do segmento. Esta é uma que eu sempre gosto de apresentar essa imagem. E aí, se vocês quiserem... Aqui é um problema de gosto, um problema estético. Mas também o nosso gosto está definido pelas imagens do passado. Aqui eu tenho dois pares de retângulos. Este retângulo e este aqui são os mesmos. Em lugar de estar em pé, está deitado. Eu tenho um grupo aqui, o grupo A, e tem outro grupo aqui que é o grupo B. Então, este retângulo está deitado, neste caso. A pergunta aí é qual grupo você acha mais... Que retângulo você acha mais bonito, não? Que mais... Tive que fazer um cartão postal. Você utilizaria este do grupo A ou este do grupo B? E aí é um problema de escolha, não? Cada um vai ter uma resposta. Mas acontece que a história mostra que tem um grupo que faz uma estatística. A maior parte vai escolher um grupo que está dividido. Os segmentos estão na propulsão áurea. Então, vou deixar aí a intriga para vocês. Se algum quiser participar aí no chat, qual vocês acharam mais bonito? O grupo A ou o grupo B? O grupo A? O primeiro A também? O IEM? O que está dividido na propulsão áurea é o grupo B. Mas aí é um problema estético. É também próximo da propulsão áurea. Não está muito... O que está na propulsão áurea é esta daqui, o B. Mas o... O problema estético, não? Cada um gosta do... Aqui, eu fiz... Tem vários resultados atribuídos aqui a proporção áurea. O mais interessante é a autossemeiança ou autossimilaridade. E qual é a ideia se... Se eu tiver... Eu tenho um segmento aqui. Que aqui está dividido na propulsão áurea. Então, eu posso adicionar ou retirar quadrados. Que os retângulos que se formam também vão estar na propulsão áurea. Então, a... A ideia é que... Se vale que AB está na propulsão áurea. Então, eu posso somar um quadrado de lado B. Ou posso restar um quadrado de lado B. Que é o... Aqui B é o menorzinho. É... Mas também posso somar um quadrado de lado A. E... E esse novo retângulo que se forma também vai ser... Vai estar na propulsão áurea. E... Aí tem os... Os passos da demonstração. E... Tipicamente... A equação... Esta equação daqui, em fi... É o que... Que sai da definição da propulsão áurea. E tem duas soluções. O fi 1 é para o valor positivo. E o fi 2 é para o valor negativo. E... Tem uma propriedade que o... O... Se eu faço o inverso de fi 1. E coloco um sinal menos. E isso dá o fi 2. Então... Este valor 1 sobre fi 1. É chamado de razão áurea menor. Enquanto o fi 1 é chamado de razão áurea maior. E... Mais a construção está aqui. Eu tenho este segmento. Eu posso retirar um quadrado do lado B. Que este retângulo aqui... Está em propulsão áurea. Ou posso somar um quadrado do lado A. Que este retângulo aqui... Está em propulsão áurea. Ou posso adicionar um quadrado do lado A mais B. Que o... O retângulo grande... Também está em propulsão áurea. Então... Quando divido um segmento... Na... Na propulsão áurea... Esse tipo de construção produz outros retângulos... Também em propulsão áurea. Então... Essa auto-similitude... Ou auto-semelhança... E... Vale... Quando a gente divide o segmento na propulsão áurea. Tendo os procedimentos... Dado um segmento... Tendo os procedimentos... Eu deixei... Um dos desafios... Dado um segmento... Dividir ele... Em propulsão áurea. Então... O primeiro passo... É... A gente pensa... Bom... Eu vou dividir... Uma parte aqui vai ser X... E a outra vai ser Y. O X vai... Eu vou assumir que o X é o maior lado. E o X vai ser o menor lado. O menor... É... A menor parte da divisão. É... Então... Aqui tem o... O... A construção... Que permite essa divisão... Em propulsão áurea. Então... O primeiro encontro o ponto médio. Então... Cada um destes... Vale... X mais sícilum sobre 2. É bem... Ponto médio de AB. A seguir... Traz uma perpendicular aqui... É... E... Um arco de circunferência... De tal forma que esta medida... BD... Também é X mais sícilum sobre 2. É... No próximo passo vai conectar D com A. Conecta D com A. E traça um arco de circunferência... De tal forma que esta medida de E... Também seja X mais sícilum sobre 2. Esto que sobrou aqui... E... A... É o que a gente vai chamar de X. E... Finalmente traça um arco... De tal forma que marca esta mesma medida aqui embaixo. Então... Este pedaço vai ser o X... E este pedaço vai ser o Y. E... Com este procedimento de construção... A gente consigue... É... Dividir o segmento AB... Na proporção A. A demonstração de que isto é verdade... Leva a utilizar ainda do Teorema de Pitágoras... É... É... Utilizando ainda do Teorema de Pitágoras... Agora a gente consiga mostrar... Que esta divisão... Este procedimento de construção... De fato funciona... E produzo a divisão do segmento em proporção ao... Então... A... Aqui tenho a... Esta é a hipotenusa aquaral... Hipotenusa aquaral... E... Tem que ser a soma dos catetos... E... Tem que ser a soma dos catetos... Aqui... Que demonstra que de fato... O... O... O maior lado... Este... Este ponto C... É o que faz a divisão... Do segmento AB... Na... Na... Externa... Tem um procedimento de construção... Para... Eh... Perpendicular... E... E... Este... C... Vale assim... Também... O... Agora vai marcar o ponto medio aqui... Entre X e Z... Marcar o ponto medio... Marcar o ponto medio... Marcar o ponto medio... Marcar o segmento MS... E... A seguir... Esta é uma... Arco de circunferência... Que estende... Aqui a este lado... E esse arco de circunferência... Encontro o ponto IS... Então... Esse é o procedimento de construção... Do segmento... Agora é que o segmento X... Y... Está dividido... A organização áurea... Pelo ponto Z... Esse é o caminho... Que é utilizado também... Na... Na construção... Do... Do pentágono regular... E a estrela de cinco pontas... Bom... A... A seguir aqui... Utilizando... O teorema de Pitágoras... Neste triângulo... Se demonstra... Que de fato... Esse procedimento... É... É verdade... E produz... A proporção áurea... Entre... O... O lado acinho... E o lado... Vecinho... Tengo... A discussão aqui do... A razão áurea... Aparece... Em várias... Em várias medidas... Do pentágono regular... Que... É... Pega... Uma circunferência... De raio 1... E... Encontro ponto médio... Tras... Um... Perpindicular... É... O último procedimento... De construção... Que a gente encontrou... E agora... Vai trazer um arco... E... Para produzir... Um ponto aqui... Este segmento de aqui a aqui vai estar dividido em propulsão áurea, mas também o raio. A gente já viu que o B divide a B em propulsão áurea, que foi o procedimento de construção anterior. Mas também, a gente vai ter que também que a O divide o C em propulsão áurea. E esta é a medida do comprimento do pentágono regular. Esse L5 é a medida do pentágono regular, ou L6 é a medida do hexágono regular. Esta é a medida do decagono regular. Essa é a medida do decagono regular. Então, a partir desta medida, vai construir o pentágono regular. E aí aparece a propulsão áurea nos diâmetros do pentágono regular. Esta medida é jota, o jota divide o diâmetro em propulsão áurea. Isso também é demonstrado. Aí tem uma parte de hielbrica que estou pulando. Mas esse ponto jota está dividindo o segmento E e Y em propulsão áurea. Aí tem vários passos. Aí a gente tem que estudar com calma, com mais, para entender. Tem uma construção que eu achei muito interessante, que a BCB pode servir de desafio para vocês. Aqui eu tenho três circunferências congruentes, o mesmo raio. Essas três vermelhas têm o mesmo raio. Dois tracinhos, todas têm dois tracinhos. Dois tracinhos. E esta amarela tem o raio diferente. Esta é a vermelha, o raio é o rei maiúsculo. E a amarela, o raio é o rei minúsculo. O problema pode demonstrar que essa construção somente é possível quando a razão entre o rei maiúsculo e o rei minúsculo é a propulsão áurea. Então, o que se demonstra aqui é que isso somente é possível quando o rei maiúsculo e o rei minúsculo é a propulsão áurea. Eu fiz a construção, eu coloquei um controle deslizante para o rei minúsculo. E o rei maiúsculo fica definido pela propulsão áurea. Então, não preciso mudar o rei minúsculo e calculo o rei maiúsculo pela propulsão áurea e consigo fazer a construção indicada. Aqui todas as circunferências são tangentes, dois a dois, incluído com a reta que está aqui embaixo. Aqui está a demonstração, utiliza o caída do teorema Pitágoras. Em duas oportunidades. O que se mostra é que esta linha que conecta o centro de estas duas circunferências com esta perpendicular, ela se intercente neste ponto A. E esse ponto A é tal que esta distância A ou 3 é a mesma que um diâmetro. Eu tenho duas circunferências com o mesmo diâmetro aqui. Por isso, as duas coloquei em amarelo. E agora vai ter que utilizar o Pitágoras neste triângulo A ou 1 ou 2 e também Pitágoras no triângulo A ou 3 ou 2 para fazer a demonstração. Aqui tem os passos. Utiliza Pitágoras neste triângulo e utiliza Pitágoras neste outro triângulo. E com isso, no final, demonstra que de fato o eje, o eje maiúsculo dividido o eje minúsculo tem que estar na proporção áurea que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. É uma construção interessante. Agora um pouquinho sobre circunferência da Polônia. A ideia da circunferência da Polônia, da definição, é que você parte de um segmento OBC e você quer encontrar e um número K, que vai ser um número real dado. Você tem um segmento OBC e um número K conhecido. Então você quer encontrar todos os pontos A, quer encontrar todos os pontos A, de tal forma que A, B, dividido a C igual K. A gente já sabe que isso acontece para dois pontos em específico e dois pontos que estão na red, o B, C. e isso acontece para o ponto P, porque a divisão harmônica também é definida, a divisão harmônica são os pontos P e Q que satisfazem este resultado aqui. Por definição, da divisão harmônica. Então a gente já sabe que o ponto P e o ponto Q pertencem a circunferência da Polônia. Mas a gente quer encontrar outros pontos e esses outros não vão estar sobre a gente ABC. Então quais são os outros pontos? Aqui a ideia é utilizar os teoremas da bicentrisa interna e externa na sua forma recíproca. A gente já tem dois pontos que fazem parte da circunferência da Polônia. Os outros a gente encontra utilizando a recíproca o teorema da bicentrisa interna e da bicentrisa externa. Então o ponto P a gente sabe que o ponto A tem que ser tal que isto daqui é uma bicentrisa interna. Estos dois ângulos são congruentes. Então utilizando o teorema da recíproca do teorema da bicentrisa interna a gente chega à conclusão que tem que valer esta expressão daqui. Que o A a gente queria que A B dividido a C é igual a K. Agora a gente sabe que o ponto P pode substituir o ponto A o ponto P pode substituir o ponto A e esse é o teorema da bicentrisa interna. Da mesma forma, aí a gente sabe que o ponto P pode substituir o ponto A e aqui eu tenho o teorema da bicentrisa externa. Então esse ponto P tem que ser bicentrisa ou P da bicentrisa externa do ângulo em A. E com isso a gente chega que eu tenho dois ângulos alfa e dois ângulos beta e aqui tem um ângulo raso. Então eu tenho que dois alfa mais dois beta tem que ser 180. Chega a conclusão que alfa mais beta tem que ser 90. Então alfa mais beta tem que dar um ângulo reto. E isso significa que o ponto A que aqui eu tenho se eu tenho um ângulo reto esse é que pega um diâmetro de uma circunferência. Então esse ponto A está sobre a circunferência. Então todo ponto que satisfaz a definição de circunferência de aquela AB a definição inicial ponto de partida é que isto era hipótesis. Eu quero encontrar os pontos A que satisfaz essa relação. Então se o ponto A satisfaz essa relação o ponto A está sobre uma circunferência. É o que demonstra aqui neste pedaço. E aí vai ter a demonstração recíproca. Se o ponto A está sobre a circunferência com diâmetro pequeno, então a ideia de circunferência de Apolônio é que é um lugar geométrico. Então tem que provar nos dois sentidos. Aqui a gente mostrou se o ponto A é tal que satisfaz esta expressão, então o ponto A está sobre a circunferência. E agora a seguir vamos mostrar que se o ponto A está sobre uma circunferência com diâmetro pequeno, então o ponto A satisfaz essa expressão daí. É uma relação sim, somente assim. Então agora a hipótese é que o ponto A está sobre uma circunferência de diâmetro que é pequeno. E o que tem que mostrar que vale esta expressão aqui. Então nesse caso com trânsito semigenta se a e pôr pôr traz uma paralela a pôr pôr também traz uma paralela aqui para ver esta paralela vai ser a esta de aqui. Isso determina estes pontos xc e ínsilo. Utilizando agora o teorema de Tales, a gente vai utilizar o teorema de Tales com estas duas paralelas e esta transversal xc e bc essa é uma aplicação do teorema de Tales e a segunda aplicação do teorema de Tales é com estas duas paralelas e esta transversal que c e ac utilizando duas vezes o teorema de Tales aí a gente chega à conclusão que xc tem que ser igual a ínsilo porque para um caso eu tenho que vale isto de aqui utilizando o teorema de Tales e esse resultado é sendo também do como vale o ponto P e o ponto Q satisfaz são os pontos que dividem harmônicamente o segmento BC então vale esta expressão aqui e também vale tanto para o ponto P como vale para o ponto Q então a conclusão que este chega é que isto aqui vai ser idêntico então a xc tem que ser igual a ínsilo então esta distância de xc e a ínsilo são idênticas por isso coloco aqui da mesma cor da mesma cor e agora este ángulo aqui em B é é ángulo gesto porque esta paralela com esta e esta paralela com esta então por ser ángulo formado por gestas mutuamente paralelas este ángulo aqui tem que ser idêntico a este então esse ángulo aí em B é um ángulo gesto e aqui tem um triângulo gesto ángulo x b ínsilo e esse ponto médio de x ínsilo então essa é uma mediana a mediana do triângulo gesto relativo ángulo gesto é metade da hipotenusa então esse segmento de aqui tem a mesma medida que este tem a mesma medida que este isso significa que a B é a mesma coisa que ínsilo e que é x e com isso este x pode ser trocado por a B e esse ínsilo pode ser trocado por a B então isso mostra que para todo ponto sobre essa circunferência de Polónio ele satisface esta propriedade então a circunferência de Polónio é um lugar geométrico dado triângulo ou um segmento BC e um valor de K eu consigo construir o conjunto de pontos que satisfaz essa expressão é uma circunferência que chamada circunferência da Polónio agora se eu penso em um triângulo aqui aqui a só de um segmento e um valor de K se eu penso que o ponto de partida é um triângulo então podem ser construídas três circunferências na Polónio porque considera só segmento BC o ponto P vai estar determinado pela bicentriz interna e o ponto que vai estar determinado pela bicentriz externa então esta circunferência é a que passa pelo vértice A e é denotada como K subindo C A é a circunferência de Apolónio relativo ao vértice A mas também pode ser construída dado o triângulo ABC a circunferência de Apolónio que passa pelo vértice C e a circunferência de Apolónio que passa pelo vértice B e essa vai ser caso B então dado um triângulo podem ser construídas três circunferências Apolónio aqui tem um exercício de construção que dá um segmento BC e um fator K que seja número racional tem um procedimento para construir a circunferência de Apolónio e aqui tem a figura que eu acho mais importante em toda esta história sobre o teorema da bicentriz porque normalmente estudo por separado o teorema bicentriz interna teorema bicentriz externa divisão harmônica e circunferência de Apolónio são os aumentos tópicos são estudados por separados mas pode ser apresentado tudo em uma única figura e usualmente se fala teorema bicentriz eu posso falar teorema bicentriz é este passando aqui e estou fazendo a figura aqui no caso em que cá está em terceiro e um ponto que está à esquerda se eu quero ponto que à direita então tenho que considerar cá maior que 1 mas nesta figura está toda informação tanto para o teorema bicentriz interna como o bicentriz externa como a divisão harmônica como a definição de circunferência de apolônio como lugar geométrico então todos os casos estão contidos nesta figura esta parte com esta parte bicentriz interna esta parte com esta parte bicentriz externa estes dois definem divisão harmônica e se eu considero este pedaço com este eu tenho a definição do lugar geométrico circunferência de apolônio então todas as construções que utilizaram nas demonstrações anteriores aparecem nesta figura são conceitos que estão correlacionados que às vezes quando presentam separados perdem ideia do conjunto por por isso eu acho interessante esta figura de aqui tem a circunferência de apolônio tem outras propriedades interesantes e uma delas é que se tem um triângulo abc este se caga circunferência circuncrita o triângulo abc este caga circunferência de apolônio correspondente ao vértice a essas duas circunferências ocultorais elas atalientes este segmento aqui que raios da circunferência marrom é perpendicular a este segmento que raios da circunferência corajosa e esse segmento este tangente com este e este tangente com este todas as duas circunferências cinco cinco e circunferência de apolônio são ortogonais e eu cinco cinco vai ser ortogonais com as três circunferências apolônio do triângulo abc talvez seja uma propriedade que demonstra aqui eu vou pular os passos porque demonstração são um pouco demoradas e a partir das três circunferências de apolônio de um triângulo aqui eu tenho um triângulo abc que está aqui marcada em destaque triângulo abc esta é a circunferência de apolônio correspondente ao vértice a esta é a circunferência de apolônio correspondente ao vértice c e esta é a circunferência de apolônio correspondente ao vértice b essas três circunferências de apolônio elas concorgen em dois pontos as três se concorgen em dois pontos esse e essa linha esses pontos são chamados isodinâmicos primeiro e segundo ponto isodinâmico tem uma enciclopedia de centros de triângulos eles são o o X15 e o X16 na enciclopedia de centros de triângulos e aí tem várias propriedades interessantes esse segmento é essa linha ele é perpendicular a a gente que passa por os centros esta gente passa pelo centro das três circunferências e esse segmento é essa linha é perpendicular a essa gente tem várias propriedades interessantes e esses pontos isodinâmicos também com só esta propriedades interessantes uma de elas duas de elas vou mostrar a seguir sobre os pontos isodinâmicos que são centros de triângulos e este é o primeiro o primeiro ponto isodinâmico o X15 então dá um triângulo ABC você pode encontrar quem é esse ponto dá pra calcular dá pra construir e ele satisface a propriedade a seguir que esse segmento BC vezes AS é a mesma coisa que este segmento CA vezes BS e que o segmento AB vezes SC então o produto dos opostos este vezes este é igual a este vezes este que é igual a este vezes os pontos isodinâmicos são os únicos pontos do triângulo que satisfazen essa propriedade aqui está demonstrado para o ponto S mas também vale para o ponto S também vale para o ponto S isso está demonstrado aqui vou pular essa demonstração mas essa é uma propriedade interessante também dos isodinâmicos e o perguntava lá a relação com inversão tem várias relações com a transformação de inversão se a gente tem o triângulo ABC eu tenho um ciclo do triângulo ABC está em centro em um os isodinâmicos um inverso do outro quer dizer o inverso de S relativo a D S linha e inversão essa linha relativa a D S e aí tem outras propriedades que satisfazem os pontos isodinâmicos e parte delas está relacionada com a transformação de inversão aqui eu acho mais bonita é esta daqui dado um triângulo ABC se encontrou pontos isodinâmicos e traços perpendiculares aos lados eu vou conseguir construir um triângulo equilátero o triângulo pedaço este daqui SC S A SB é o triângulo pedaço do ponto S relativo ao triângulo ABC esse triângulo é equilátero o único ponto que eu posso pegar e que produz o triângulo pedaço equilátero é o ponto isodinâmico primeiro e segundo ponto isodinâmico só tem pra esses dois pontos e adicionalmente aqui eu estou construindo triângulos equiláteros inscritos nos lados do triângulo ABC o triângulo pedaço do ponto isodinâmico entre todos os triângulos equiláteros o triângulo pedaço do ponto isodinâmico é o que tem menor área isso também dá pra demonstrar mais uma propriedade aqui da e isso porque é importante a ideia de circunferência da Polônia é é que se eu considero eu tenho triângulo aqui ABP triângulo ABP e eu considero uma dimissão amônica é Deus ABP e deixa agora aqui como não aqui eu tenho duas circunferências duas circunferências que elas são ortogonais duas circunferências que elas são ortogonais não é assim eu tenho triângulo ABP os pontos M e N dividem amônica 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 amôricamente o segmento AB tem o segmento AB e os pontos M e N dividem amônica 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 o segmento AB então eu tenho que pegar dividido o PV igual ao K então o P é o conjunto de pontos e esta é a circunferência da Polónia correspondente ao segmento AB com valor de K tal que M e N é o diâmetro da circunferência da Polónia então a partir dessa divisão harmônica a partir daquelas expressões dá para calcular estas quatro coisas aquelas expressões que a gente viu anteriormente e no fim a gente consigue acho que aqui faltou AB também faltou nesta expressão escrever AB e no fim a gente consigue construir calcular este raio o raio da circunferência da Polónia vai estar dada por esta expressão daqui aqui tem um erro falta AB nessa expressão daqui bom acho que já falei bastante perguntas dúvidas comentários alguma construção que vocês querem que eu faça aqui ao vivo algum problema que vocês tiveram na tentativa de solução do desafio por favor se manifestem aí passo a palavra para vocês bom então acho que vou parar de gravar não tem nenhuma manifestação